Estreia hoje uma nova identidade visual, mais conectada com o público e com o conteúdo que a gente produz. Quem não conhece o Plim Plim da TV Globo? Ele continua o mesmo, mas ganhou roupas novas. Para uma nossa identidade visual ainda mais vibrante. E com uma personalidade ainda mais humana, antenada, autêntica, companheira, criativa, popular. Um trabalho de nove meses desses profissionais dispostos a traduzir o Brasil na marca que faz parte da história da TV no país. Agora as cores saem do nosso símbolo e ocupam a tela inteira aí da sua TV. É uma forma de mostrar a você que queremos ser ainda mais próximos, ainda mais acessíveis. Queremos sempre falar de igual para igual. E celebrar o Brasil em toda a sua diversidade, com otimismo e credibilidade. Em todas as telas, em todos os lugares, onde você estiver. Uma marca que representa a TV aberta em todos os sentidos, em sintonia com a sociedade e que participa da transformação do Brasil ao vivo, junto com você. Era muito importante para a gente manter o legado da marca Globo. É uma marca super conhecida, forte e consistente, né? Então esse legado deve ser preservado e homenageado. Então a tradição da Globo em identidade visual, que começou com o Hans Donner, está presente e continua. Estamos fazendo uma evolução da nossa identidade visual, trazendo novos atributos e novas características. Trazer esse futuro de alegria, futuro de novas cores, futuro de esperança. Então acho que essa identidade visual traz um pouco isso, né? Fala com o nosso conteúdo, mas também olha para o futuro pensando uma coisa boa. Pela primeira vez, a nova identidade visual da TV Globo é apresentada na nossa campanha de fim de ano. O recomeço nunca foi tão esperado. A gente fica feliz de reencontrar no teste de Covid. Negativa, negativa. O abraço nunca foi tão necessário. Uma senhora de poder fazer isso aqui, ó. O reencontro fez brotar a emoção natural, que não estava no script. E a gente esperava um momento como esse, para a gente voltar aos estúdios. Então esse é um ganho para mim, para a minha vida, na altura em que eu já estou na vida. A gravação do filme, de três minutos, teve que ser feita em pequenos grupos. E por isso, com prioridade para talentos que estão na tela agora ou que estarão no ano que vem. Os bastidores da campanha vão ser apresentados integralmente daqui a pouco, logo depois do JN. E a campanha, no intervalo da novela Um Lugar ao Sol. Uma mensagem que traz o desejo de um ano novo mais feliz e mais leve. Mas também uma mensagem de respeito aos que se foram na pandemia. Como toda a família do Brasil, a família Globo chega no final do ano com uma esperança muito grande de novos tempos, de mais leveza, de mais alegria no coração, mas com enorme respeito por aqueles que se foram. E também como todas as famílias do Brasil, a família Globo perdeu pessoas muito amadas. Então nós fazemos um tributo a elas, mas a gente renova a nossa esperança por novos dias, por novos tempos. Esta é a campanha de fim de ano da Globo. Pela primeira vez, a campanha de fim de ano traz uma segunda mensagem, que também está muito conectada com as famílias brasileiras. A TV Globo vai aproveitar a campanha de fim de ano para começar a mostrar sua nova cara no ar, suas novas cores. Vem aí uma TV Globo com uma roupa um pouco mais leve, um pouco mais colorida, bem de acordo com esse novo tempo que está chegando. E que é o que todo mundo quer, uma roupa mais colorida para um dia de sol, para um dia fora de casa, com segurança e com esperança em dias melhores. Todos nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou. O Jornal Nacional está terminando aqui. Depois do cinema especial, tem o Jornal da Globo. E agora você vai ver o making of especial da campanha de fim de ano da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã. O Jornal Nacional está terminando aqui. Boa noite, até amanhã. O Jornal Nacional está terminando aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL